Coisa boa é namorar Se afeste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se afeste não, que a lagarta rasteja até o dia em que criaça Se afeste não, que a morrinha da felicidade nunca se atrasa Se afeste não, amanhã ela para na porta da sua casa Se afeste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Em 16 de fevereiro, no sertão da independência, nasceu o Edivando e junto muita resiliência Com o Dica sempre forte e o Bochito trabalhador Mas eles lutaram sempre juntos e criaram um promotor Coisa boa é namorar Agora vocês cantam e eu respondo pra vocês Vamos lá, eu quero ouvir A natureza não tem pressa, segue seu compasso A natureza não tem pressa, segue seu compasso